A CIDADE NO BRASIL 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 Amém santai le bar vale Manga menge muc de piac Miski cola e tequila E chave si kate amare Amém santai le bar vale Manga menge tequila E chive siischu Xpar moonlight E Guiratia Mexicanoarsi preocu di a tequila Encele mi pi nota E chive si chive si Chive si chive si A accelerante E chive si chive E chive si chive E chive si, chive sihi E chive si chive Amém. Amém.